Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Caio na Céu, mostrando para vocês aqui um probleminha crônico do Note 9S, que é o problema do fuzistor da bateria, ou resistor que o pessoal chama, mas eu chamo de fuzistor. Então vamos lá. Primeiro passo, o aparelho você vai usar um pouquinho, ele já começa a desligar, começa a reiniciar, fica só na logo. Quando você bota no carregador, o aparelho fica funcionando normalmente. Então o que acontece? Tem casos que o pessoal pensa, vai ser placa, vai ter que trocar a bateria. Não. Tem casos que realmente pode ser o botão também, pessoal. Às vezes você pega aqui na parte do botão, dá alguma mexidinha assim, rápido, e se por algum acaso não resolver, ficar só na logo reiniciando. E se, outro detalhe, no carregador ele funciona normal, se ficar assim, geralmente é o problema do fuzistor da bateria. Vamos fazer um jump e vamos conseguir resolver esse problema aqui sem precisar trocar nenhuma peça. O cliente vai até economizar, vai ficar tudo originalzinho. O aparelho está aqui, só nessa parte, botou o carregador, o aparelho vai lá e liga normal. Vou mostrar aqui para vocês, observem que ele fica só ligando e apagando. Botou o carregador, ele já vai ligar normalmente. Observem aí. Vamos aguardar um pouco. Só mostrando aqui para vocês, o aparelho funciona normalmente, já iniciou com ele no carregador. Porém, tirou do carregador o aparelho desarma. Vamos lá resolver esse probleminha aqui crônico. Então, fizemos aqui a remoção da tampa, da parte de trás do aparelho. Cuidado aí na hora de abrir, para não romper o flat da biometria. Muito cuidado. O aparelho está com um pouco de poeirazinha aí, mas enfim, vamos tirar aqui a bateria do lugar. Para tirar essa bateria aqui, muito fácil, colocamos lá na separadora, né? Passa o fuso propílico nas bordas para amolecer a cola e a gente tirar com facilidade. Vou mostrar para vocês onde é o setor que a gente vai mexer para corrigir o defeito da bateria. Um detalhe importante, não é só o Note 9S desse problema não. Note 7, Note 8, se eu não me engano Note 10 ou é Note 11, pessoal. Tem esse problema também do fuso estou na bateria. Da forma que eu fiz aí, fazendo a remoção da bateria com álcool isopropyl e que esquentando, a gente consegue reutilizar a própria cola depois aí. Observem a dupla face, a gente nem danificou ela, né? E vamos conseguir reutilizar a dupla face lá. Aproveitando que a bateria estava esquentando ali, o que é que vamos fazer aqui agora, pessoal? Vamos lá. Vamos pegar um pouco de álcool isopropyl, aplica aqui na bateria. O que é que vamos fazer aqui agora? É porque eu estou sem um suporte aqui, pessoal, para mostrar para vocês, mas eu quero mostrar aqui. Vamos lá. Teve um inscrito que falou, ah, como é que você remove essa etiqueta? Dessa maneira aqui, pessoal. Passei álcool isopropílico, passo mais um pouco, estou com a mão só aqui, vai ser ruim de fazer, mas beleza. Pronto. Vamos lá. Removi essa parte, né? Já levantei lá. Vamos remover, pessoal, justamente esse resistor aqui, que é o causador do problema. O resistor está aqui, vamos fazer a remoção desse resistorzinho. Para aí a gente conseguir solucionar o nosso problema. Porém, é remover e fazer um jump. Vou mostrar para vocês como é que eu faço. Para fazer a remoção do resistor, estou utilizando aqui uma mão só e fica meio ruim de gravar, mas enfim. Vai aplicando a solda por cima dele, do resistorzinho aí, certo? Até ele sair do lugar. Saiu. Opa, show. Já saiu ali, pessoal. Venho aqui agora, com uma pincelzinha. Aqui com a mão só, é ruim de gravar demais, mas já saiu aqui. O que é que vamos fazer? Vou dar uma renovada aqui nessa solda, né? Essa solda aqui, ó. Venho, renovo ela. O que é que eu vou fazer agora? Agora, vou pegar uma malha de soldadora, certo? Malha de soldadora. Vamos lá. Essa malha aqui, né? A malha que a gente utiliza. Se você não tiver a malha de soldadora, não se preocupe, pessoal. É só pegar aí e usar um fio, né? Um fio aí de cobre, algum fiozinho aí. Que seja resistente, né? Para a gente fazer esse diante. O que é que eu vou fazer ali agora na malha de soldadora? Vou preencher com solda. Só um momentinho aí, pessoal. Espera aí. Vou mostrar aqui para vocês como é que faz, né? Porque com a mão só está chato. Deixa eu fazer aqui rapidão. Fiz a remoção de um pedacinho de malha, né? Botei a solda ali, cortei um pedacinho desse. Você pode utilizar um fio aí também, né? Não é obrigatório você ter uma malha. É só você ter algo para passar condutividade aqui nessa parte, né? Para interligar os pontos. Ó. Toquei a malha ali no lugar, nos pontinhos, né? Você pode puxar um fio de um lado a outro ou botar essa malha aqui. Eu boto a malha, pessoal, porque eu acho muito fácil de fazer a aplicação, né? Com a malha. Para a solda pegar bem, ó. Botei lá no lugarzinho. Vamos aqui agora fazer a soldagem. Espera aí. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para botar esse suporte para vocês verem aí o passo a passo. Ó, pessoal, tentando colocar aqui o celular no lugarzinho. Pronto. Aqui deixa o jeito que está bom para vocês. O que é que eu vou fazer aqui agora? Venho com a nossa ferro de solda. Vamos lá fazer a aplicação aqui no lugar. Ó, toca um lado no outro lá, né? E já fizemos aqui o jump. O importante, pessoal, é a peça tocar, certo? Tocou lá, né? Fez o jumpzinho. Passa aqui uma pastazinha só para aderir melhor. Pronto. Perfeito. Um lado feito. E o outro lado também. Show de bola. Fizemos isso daí, galera. O que é que vamos fazer aqui agora? Pega álcool isopropílico. Joga álcool isopropílico em cima. Pegou álcool isopropílico. Pega uma escovinha, né? Dá aquela limpezinha, aquele acabamento top para não ficar que nem uma marca aí, ó. Dessa maneira. Certo? Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Show de bola. Tirar aqui o resíduo aqui, ó. Pronto. Pronto, pessoal. Serviço feito aí. Fizemos o jump perfeitozinho, né? Só vim fazer o que aqui agora? Aqui vocês podem deixar esses cabelinhos aqui para fora, mas não problema não. O importante é o jump dar certo lá, pessoal. Usar malha porque fica muito top, né? Dessa maneira que a gente faz. Pronto. O que é que eu vou fazer aqui agora? Venho. Vedo a bateria do mesmo jeitinho, né? Ninguém nem vai perceber que foi feito algum reparo na bateria. Observem aí que fica o mesmo jeito, pessoal. Fica perfeito. Beleza? Vamos lá agora para o aparelho, hein? Vamos colocar a bateria em nosso aparelho e vamos testar. Eu confio tanto nesse serviço aqui, pessoal, que geralmente a gente nem testa, né? Já pega e vai fechando o aparelho. Mas recomendo vocês testarem, né? Porque vai que não é esse problema, né? Ó. Aqui no caso, deixa eu colocar no lugar rapidão. Coloquei aqui a bateria no lugar, fixei aqui os plásticos certinho. Vamos lá tentar ligar o aparelho, né? Vamos lá. Pelo menos já deu sinal aqui, bom sinal. E vamos tentar mexer no aparelho para ver se ele não vai desligar. Porque justamente o problema dele todo era o quê? Fora do carregador não funcionava. No carregador funcionava legal. Então vamos aguardar o aparelho iniciar. Assim que ele iniciar a gente já verifica. Enquanto isso, deixa eu dar uma limpadinha aqui que está um pouco sujo, né? A tampa desse aparelho está quebrada. E aí as vedações, né? Das laterais não fecham 100%. Aí precisa estar com um pouquinho de areia. Vamos ver se já iniciou. Quase lá. Vamos aguardar. Vamos lá, vamos lá. Geralmente já ligo logo o flash, né? Para a gente conseguir testar realmente. Se eu já ligar o flash ali e colocar a música e não reiniciar, trabalho aí concluído com sucesso, né? Quer dizer que o problema era só esse mesmo. O fuzistou. A gente fez o jump e resolveu. Sem trocar a bateria. Lembrando isso daí. Ó. Já iniciou. Deixa eu botar aqui a senha do cliente rapidão. Coloquei. Vamos lá. Vamos botar aqui o Wi-Fi. Observem aí. Lanterna vou ligar também para fazer o teste. Geralmente quando você ligava a lanterna ele já desarmava, né? Porque a gente conseguiria forçar ele. Deixa eu botar aqui a parte da senha do Wi-Fi. E vamos ver. Ó. Só de não ter reiniciado até o momento, geralmente é um sinal que o nosso problema já foi resolvido. Vamos lá. O Wi-Fi conectou e até agora o aparelho não desligou. Vamos aqui na parte do YouTube. Observem aí. É, pessoal. Pelo visto, né? Resolveu o nosso problema. Pessoal, lembrando aí. Vai lá na lupazinha. Digita o nome cai na céu. Vai lá. Deixa o like. Comenta. Se inscreve. Vamos fazer isso aqui para o nosso cliente, né? Cai na céu. Chega aí. Deixa o like. Entra em algum vídeo. Comenta aí. A gente sempre posta vídeos aí, pessoal. Para ajudar todo mundo, né? Tem muito conteúdo aí no canal. Pode servir aí para você que é técnico. Para você aí que... Ah. Meu aparelho está com vírus. Está com muita propaganda. Tem uns vídeos ensinando. Tem vídeo demais, pessoal. Para vocês curtirem aí. Beleza? Então é isso aí, pessoal. O aparelho aí foi... O serviço foi realizado realmente com sucesso. Está funcionando normal. Até o momento não desligou de maneira alguma. E está tudo resolvido, né? Se você gostou aí, deixa o like. Comenta. Se inscreve. Porque ajuda muito o pequeno canal do Cai na céu a crescer cada vez mais. Vou agora pegar, né? Colocar todos os parafusos. Passar a cola. E entregar o nosso cliente aí. Aparelho resolvido com sucesso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.